É isso aí pessoal, sábado 12 de janeiro de 2019 Há uma sequência de 4 bike vlogs, vocês podem reparar todos na mesma data Mas eu dividi aí em vídeos, porque é pela capacidade mesmo da GoPro Canal 3, a concha acústica, os quiosques Uma noite bastante agitada em Santos Então a gente tem que ter atenção redobrada Especialmente não só com os carros aqui, como também com os pedestres Que estão aí, circulando bastante Vou fazer um vídeo até a praia do Embaré Até em frente à estação do Bike Santos no Embaré Aqui já é a praia do Boqueirão A avenida aqui é a avenida Vicente de Carvalho Aqui na Conselheiro Neves, ela se transforma na avenida Bartolomeu de Guismão Aqui, sábado à noite, já é conhecido pela feirinha de artesanato Que nós temos ali adiante, que nós vamos chegar ali pertinho A feira hippie, que a gente chamava antigamente, agora é a feira arte Enfim É um grande encontro aí Aqui a estátua de Vicente de Carvalho Poeta Santista Ali temos uma tenda Uma tenda Que atrai muita gente com música ao vivo Ou então música para as pessoas dançarem De manhã também tem Ginástica Na praia Porque a tenda tem uma parte virada para o mar ali, para a areia Mas agora está havendo um show São shows assim De grupos da região, né E que tocam músicas, claro Uma programação bastante reclétrica Aqui já começa a área da feirinha hippie Olha quanta gente aí, as barraquinhas Essa parte aqui é a parte das comidas Os docinhos Salgados e tudo mais E o próprio emédio, o artesanato próprio emédio Que está lá Mais adiante ali Aqui Como eu falei para vocês Tem que tomar cuidado com as pessoas Porque as pessoas estão meio distraídas, né Comendo seus pituites aí E A gente tem que tomar muito cuidado Para não ter nenhum acidente E não estragar a noite, né Avenida Conselheiro Neves Aqui é o ponto dos pontos que eu mais faço vídeos A feirinha aqui cheia, lotada E é um, vamos dizer assim Até um meio de subsistência Não ganha pão de muita gente Esses artesanatos Conheço algumas pessoas que Vivem do artesanato que é vendido aqui Durante a semana eles fazem, né Os itens E no final de semana vendem aqui no sábado Na feirinha da Praia do Boqueirão E no domingo Na outra feirinha que tem em frente Na Praça do Sesco No bairro da Aparecida Ali O farol do Boqueirão Vermelho e branco São cenas que eu sempre gravo, né Vocês já estão Perceberam, né Que eu sempre gravo aqui E ali do outro lado O casarão branco Que é a Pinacoteca Benedito Calixto Grande casarão branco Aqui já temos um trecho mais tranquilo Aqui temos um pequeno Comando Um comandinho de bicicleta E as vezes vai Interceptar justamente Os roubos de bicicleta Tá certo Pensa que tem comando só de De autos e de motos Tem bicicleta também Né Especialmente se há alguma ocorrência Olha, é importante ter o policiamento Sempre atuante aqui Realmente esse ano A gente percebe que já está havendo bastante Claro que existem ocorrências, né Inclusive você não ter zero ocorrências, né Mas você já inibe muito a ação Aquelas pessoas que não vêm aqui Para se divertir Sim, para Estão de olho Nas coisas do alheio Aqui passando pelo CPE Centro de Paqueras do Embaré Como era chamado antigamente Nos anos 80 Havia os trailers aqui Estacionados na rua Antes havia o quiosque E aí Hoje temos aí Uma estrutura Muito melhor, né Mais higiênica E tudo mais E agora aqui Chegando em frente A igreja do Embaré Eu vou Sair da ciclovia Porque justamente Onde eu vou pôr a Onde eu vou estacionar A bicicleta É ali É um ponto aqui Deixa eu parar aqui Aproveitar que não tem ninguém E E vamos lá E vamos Deixar a bicicleta ali Na Bike Santos Para que um próximo Usuário aí Possa utilizar, né É isso aí pessoal Olha a igreja do Embaré A Bike Santos Eu vou pôr a bicicleta Prontinho Bicicleta Estacionada Muita gente aí Vocês esperando Para colocar Para pegar a sua bicicleta Através do aplicativo Da Bike Santos Ok É isso aí pessoal Olha, valeu Obrigado Por acompanhar Obrigado por seguir Nas redes sociais Grande abraço E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima